...graduada em Letras com Língua Estrangeira, pós-graduada em Língua Portuguesa, concrecista em Educação, adolescentes na cultura contemporânea e ecos do dizer e dos povos. O Salas é com Dina. O Salas é com Dina. O Salas não foi fotografado, não tem bom reconhecimento como é os efeitos da física sobre a nossa interioridade, mas a nossa interioridade é algo assim a ser, é um continente a ser engolhado e ser discurado. Então, na fala 1, na fala 2, nós percebemos alguns caminhos do nosso anátono, que funcionam mesmo as nossas glândulas, as nossas substâncias que entram em equilíbrio e se urbanizam e a nossa religião como grande cosmos que nos ajuda a manter esse equilíbrio. Eu vou tentar fazer o meu orgulho na nossa essência e trazer de lá um olhar psicanalítico onde é que essas relações começam, onde é que elas se entrelaçam e qual é o grande desafio nosso na contemporaneidade para estar em equilíbrio. Costumo acertar que, para a gente saber enfrentar as universidades, é importante que nós tenhamos condições de conhecê-las, porque se torna muito difícil você lutar na sua interioridade com as universidades que você não tem conhecimento ou que talvez você não perceba que elas estão em torno de nós mesmos. Então, dado esse momento, podemos continuar assim nessa luz? Para mim, é uma luz acesa menor. Ok. Tecnologia, organização, os grandes centros. Mas, essa imagem eu queria que a gente fechasse um pouco os olhos. Feche e tenta coajudar essa imagem. Feche os olhos, bota a teimosia do corpo. Feche os olhos e tenta guardar essa imagem. Esse cérebro de funcionalidade, esse colorido, várias cores que nós temos entre nós, que vai soltando essa energia que somos nós e captando essa energia que pegamos do ambiente. Pois não? Pois não. Voltando para nós. Estamos em um fogo calmo, tranquilo, de água morna, bem protegido no útero da nossa mãe. De uma calmaria, de uma senilidade total. É ali que fomos estabelecidos, enquanto seres, em iniciação. Dessa calmaria, para chegarmos a este mundo, nós passamos pelo primeiro processo traumático, que chama, tal qual representa o nome, uma partitura. Um parto. Do ambiente tranquilo, ou do encalgo, protegido por aquela que nos acompanha durante nove meses, e, em princípio, quer dizer que somos resultado de um ato afetivo amoroso, entre alguém que gostou da nossa mãe, nossa mãe gostou desse alguém, prefiro pensar nisso. Pode ser que eu esteja lá nos anos 60, mas eu quero continuar assim, não quero trazer as adversidades do momento. Vou partir desse momento, desse lugar tal, de ampliar essa cultura, por esse parto. Começa aí, a nossa luta pela sobrevivência, e vontade de voltar, sempre, àquele lugar de calmaria, sempre, àquele lugar de agonchego. Nessa travessia, vamos buscando nosso substrato real, nessa teoria do tratamento da nossa própria...